O pessoal do teatro, período da manhã, o nome da apresentação, Olhos para Te Ver de Novo, educador Fábio Pinheiro. E ele vai falar um pouquinho sobre o processo, para poder detalhar melhor para vocês aqui. Então, se acomodem, fiquem confortáveis e Fábio, com você. Tudo bem com vocês? Bom, é ótimo, né? Bom dia. Aí eu ia falar isso, tinha esquecido que ia falar bom dia. Bom dia para todos, todas. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, que é a Fábrica de Cultura. Se alguém receber peças profissionais, inclusive, então os filhos de vocês vão brilhar hoje. Hoje é o dia deles, né? E eles vão contar uma história para vocês. Quem são pais do pessoal da manhã? Levanta a mão, só para saber. Eba! Eles estão super ansiosos, ansiosas. O pessoal da tarde também está lá em cima. Dá um oi, galera. Isso. Então, só para avisar que a peça da tarde já é na sequência. Então, vocês podem ficar para assistir também, porque daí a gente tem bastante público, né? Bom, a peça da manhã, galera, nosso processo foi semestral, embora esse semestre foi muito curto, né? Com jogos de copa que estão rolando, mas eles criaram uma história muito legal para vocês. Nós criamos uma lenda indígena, tá? Que é uma lenda que não existe, é uma lenda que nós criamos. Por quê? Para falar um pouco de cultura brasileira, e como não deu tempo de a gente aprofundar nas lendas existentes, a gente falou, vamos criar uma nossa. Então, nós vamos contar para vocês, tá? A peça chama-se Olhos para te ver de novo. E isso tem um porquê, que vai ser explicado no final, tá? É uma lenda que acontece muito antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, tá? Uma lenda dos indígenas que já moravam aqui, porque quando os portugueses já chegaram, já tinha bastante gente aqui, né? A gente já sabe disso. Então, a peça começa com essa lenda, na primeira fase, então a peça tem duas fases. É no século antes de 1500, tá certo? Lá bem antes, e depois vem para o século XXI, que são os estudantes de uma escola que vão fazer uma viagem, sabe para onde? Para o Jalapão. Eita, alguém conhece o Jalapão aqui? Já ouviu falar? Fica no Tocantins, é muito gostoso ficar no Brasil. Então, cultura brasileira, espero que vocês gostem, né? Eles estão ansiosos para apresentar o melhor para vocês, tá? Estão nervosos também, que é a primeira vez que estão subindo no palco, então... Mas vai ser legal e vai dar tudo certo, tá? Só cuidado para o celular não tocar, deixem ele no silencioso e podem tirar foto e filmar. E aí depois, o pessoal da manhã, se puderem ficar para assistir a peça da tarde também, porque a gente vai comer juntos lá no refeitório, então vamos fazer um dia tranquilinho, tá bom? Então vamos começar? É isso, um beijo no teatro, a gente não diz boa sorte, a gente diz merda. Então vamos gritar merda? Um, dois, três e... Então agora eu só vou voar lá para cima para a gente começar. Bom espetáculo! Merda, galera, aí atrás! Bom espetáculo! O ano em que se passa a nossa história é o ano muito antes dos portugueses invadirem essas terras brasileiras. Qual é o ano? Isso não é importante. O fato é que nossa história é muito antiga. Neste ano, havia um povo bastante unido, liderado pelo cacique Guarani e a bela indígena Seara. O casal indígena de toda a tribo esperava há anos que o cacique sucessor nascer e nada disso acontecer. Até que numa noite clara de lua cheia, a noite de filha Seara estava esperando o curumim, alegrou a todos da aldeia. Com a maravilhosa notícia, o povo muito unido fez uma festa que durou nove minutos. Uma festa que jamais alguém viu mais igual. Eita! E só pararam quando o curumim Yanomami anunciou com toda a sua força de sua chegada. Mas nem tudo foram festas, foram as festas naquela festa. Mal sabia aquele povo que segredos de muito tempo atrás colocaria crise sobre a harmonia que sempre reinou entre todas as aldeias. Jupe Adana, uma indígena banida daquela tribo, apareceu diante de todos. Dizem que ela é filha de uma cobra, a perigosa cobra caninando. Sim, dizem porém que ela foi banida da aldeia por lançar uma maldição sobre o cacique Guarani. Uma história que ninguém entende muito bem, uma fofocaiada só. E justamente naquela noite de festa, o segredo que ela trazia consigo deixaria todos em choque. Você não é bem-vinda nessa aldeia. Seara, fala pra Deus. 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 Sendo de amor, amizade ou de alguma coisa. Era banido da aldeia para sempre. E foi exatamente o que aconteceu com o meio do cacique Guarani. Com isso, o futuro cacique, o pequeno Yanomami, não poderia assumir o lugar de seu pai. E a pequena Tikuna, filha de Upianana, passou a ser a primeira cacique mulher daquela tribo. Já seara, foi obrigada a fugir dali, correndo noites e dias, lá pra dentro, até que se instalou sozinha em uma das terras na outra margem do rio, que separava sua ex-tribua de um estado. Foi o tanto paralelo que acabou de ser bem perto. Foi o tanto paralelo que acabou de ser bem perto. Foi o tanto vestido. Dizem, depois muito tempo passou, e ela acabou se instalando num novo lugar. E com o tempo, ela foi construindo uma nova tribo. Onde, finalmente, seu pequeno Yanomami poderia virar seu cacique. Com o passado dos tempos, ambos os dois curumins já tinham, então, nove anos de idade. De um lado, a cacique Tikuna. Do outro, o cacique Yanomami. Os dois pequenos curumins queriam brincar ali em suas terras, mas foi o mais determinado que eles só podiam brincar até a plantação de mandioca, antes da margem do rio. E assim, tudo ia bem nos dois povoados ninis. Até que um dia, o pequeno levado cacique Yanomami resolveu desobedecer as ordens de sua mãe e ir pescar no rio. Do outro lado da margem, a mesma coisa. A pequena Tikuna, incentivada pela sua irmã, a terrível Chavante, também decide pescar no rio. Você não quer pescar, irmãozinho? E daí que a manjufiana não deu ordem pra você não entregar perto do rio? Afinal, você é a primeira cacique mulher dessa tribo. Você tem poder. Vai! E lá foi a pequena Tikuna. Chegando os dois curumins na plantação de mandioca, avistou um belo e representante rio, onde estavam proibidos de ir em casa. Atravésam a plantação de mandioca, ao mesmo tempo, e não. E não. Eles se avistaram. E o que não poderia acontecer, acabou acontecendo. Os dois entraram no rio pra pescar e acabaram na melhor brincadeira. Preciso voltar pra aldeia. Já está chegando a lua. A misteriosa notizagem da piscina. Mas promete que voltamos a manhã. Nós estamos desconvidos. E assim aconteceu. Os dois voltaram no dia seguinte, na outra semana, no outro mês, no outro ano, durante vários anos. Até eles virarem adolescentes. E o que não poderia acontecer, acabou acontecendo. Uma amizade sincera acabou se transformando. Até que um dia, Xavante, a irmã mais velha, malvada da irmã da Javante Cunha, anuncia para todos a gente. Os dois jovens desculpem apaixonados. Os dois jovens caciques foram castigados a nunca mais se ver. A literalmente até o final do dia das suas mortes. Os dois jovens caciques foram castigados a nunca mais velha, malvada da irmã da Javante Cunha, anuncia para todos os jovens caciques, anuncia para todos os jovens caciques, anuncia para todos os jovens caciques, anuncia para todos os jovens caciques. Nossa, gente, que choradeira é essa? Uma história triste, né? Enfim, muito tempo se passou, os portugueses invadiram essas terras brasileiras e fizeram aquela maderna toda de saquear geral, nossas histórias, nossas riquezas, quantos que já estão carecas de saber. Até que, século XXI, ano de 2022, 26 de novembro, alunos de uma escola da cidade de São Paulo se preparam para a maior jornada de suas vidas. Aê! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, gente, gente, por favor, eu tenho uma boa notícia para vocês, essa daqui é a Renata. Oi, Renata! Ela vai me ajudar a ser capitã de um destino. Pode ir. Vem! Aê! Vamos ver, Renata! Vem pegar a mão. Vocês estão prontos? Sim, estamos. Vai. Isso, pode barbelada, hein? Isso, não, 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 não. Pega a bola. Pala a escada. Vem. Bora. Não, é a última. Vem lá. E o time vencedor é o Novo Ano B. Aê! Mas, como o lema dessa escola é como ver ações de validações e colaborações entre time. Os cintos noxinhos são vencedores. Por favor, aplausos. Vencedor. Embora o ano ano dele não tenha achado aquilo justo, muito justo, todos muito animados chegam a parte da Lapa. Por favor, aplausos. Por favor, aplausos. Como é de ti, como é de ti, na minha hora e te ver, 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 te ver. Não, o problema é nem um conflito, não tem nem um pontinho de sinal nesse lugar. Ai gente, sério mesmo que a gente vai ter um caquinho no meio do marco? Fala sério, eu nem pedi por isso daqui. Ai gente, estou tentando marcar vocês por isso, mas aqui não tem sinal, não cabe nada alteradora do mundo. Qual é o nosso cinto de rindo calor, é? É Jala não. Eu tenho certeza que não é. Não, pera. Não fala, eu sei. É louco, é realmente, é Jala. É Jala pão, sua trouxa. Ai gente, calma, consegui um pontinho aqui no celular, vamos tirar o pó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu tirar minha soma, gente. Ai, não, deixa eu tirar o pó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A hora já que estamos andando, gente, eu acho que a gente está perdida. A hora do professor está com fome, então a gente vai tocar as copas. A hora da hora, a gente vai ter que ir, lógico, a vida. Gente, a gente vai ficar só bem aproximando esse projeto, depois que a gente vai ter. Não tem. Não quero nem pegar a profita, a gente vai levar com a professora, só a gente vai ter perdido. Ai, ai, ai. Mas a gente vai ter que pegar, depois eu não vou preocupar com o cara. Pois. A mão do Ricardo. Ah, não, vamos brincar de bola. Bola pelo que eu queria. Vamos brincar do que eu queria. Vai tomar, vamos brincar do que eu queria. Isso aí vai brincar do que eu queria. Já sei que o mão do que eu tinha queimado. Vai, espera. Não vai pegar, não vai pegar. Não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Ah, que amada. Aí, você falou meu nome. E aí? Deutório, criança contra adolescente ou você vai amarelar? Nossa, eu vou amarelar dele aqui. A gente vai detonar vocês. Não vai ficar pra menino. Ou se ele vai amarelar o que eu, você não bota nele não. Você vai te fazer. Boa tarde, boa noite aqui, gente. Ô, Natal, vem nos dedos. E aí? Vai, 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 vai. Ui, ui. 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 Bom, gente. Bom, vocês já devem estar no... Vocês estão... Quem são vocês? A gente... Então, vocês não têm responsáveis, por enquanto? Não. Você. Beleza, eu estou aqui. Vocês ficam com a gente aqui até a gente ter a melhor. A gente perdeu a nossa comunidade, quando a gente está aqui, a gente perdeu a nossa comunidade. Fica boa, não aguenta. É, gente, o problema tem um recado muito importante, por favor, prestem atenção. Como vocês já devem saber, a gente está na cidade, ela volta no estado do século X. Não, não, não. Ah, mas por lá, não é pra que agora não, né, por favor. Enfim, gente, eu queria parabenizar vocês pelo conhecido e por quem conheceu. Eu, como professora de educação física, fico muito feliz de estar aqui. Bom, mas como vocês já sabem, a Lisa é num lugar novo, então o guia vai vir e dá muita justificação em São Paulo do Carmo. Bom dia, meu povo. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E agora sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao Parque do Jalapalm. Obrigado. Obrigado. O pessoal do parque vai ajudar vocês com a montagem dos barracos e tudo mais. A gente vai fazer uma trilha hoje pra um lugar chamado A Nascente do Rio de Canto. É um lugar maravilhoso, vocês vão poder nadar. Se vocês quiserem, podem levar um lanchinho também. O que vocês quiserem levar, vocês devem. Aí, eu já não é econômico. A única coisa que eu peço pra todos aqui, é pra que não cheguem perto de duas cavernas que a gente tem próximo da trilha, porque é um lugar muito perigoso. Certo, na verdade. Estamos entendidos? Sim! Não ouvi. Estamos? Sim! Ótimo! Estamos entendidos? Sim! Ótimo! Estamos entendidos? Sim! Ótimo! A gente vai entrar naquela caverna, né? Sim! Agora não vou antes que ele perceba. Eita! Pelo jeito que essa história vai ser cheia de aventuras, hein? E lá se for um grupo de estudantes conhecer a tal nascente do Rio Maravilhoso. No parque estadual do Jalapão, região norte do Brasil. O grupo mal intencionado acabou se separando do grupo maior. E se depararam com duas cavernas termidas. Proibidas. O que avisou a eles não entraram. Nas duas cavernas, está justamente no lugar debaixo da terra onde as duas filhas do passado viveram separadas pelo rio secou. Onde dois passivos apaixonados que nunca mais puderam se ver foram enterrados quando morreram. Se aproximaram da caverna cada vez mais. Mais um pouquinho. Um pouquinho mais. Um pouco não mais. Um pouquinho tipo nenhum mais. Mais. Até ficarem bem perto da entrada das duas cavernas. De repente, sabe lá onde se foi o porquê, começou aquilo. Ao redor de tudo que eles estavam, começou a querer apremer. Como se estivesse em um terremoto. Nem teve o Brasil. Nós conseguimos muito isso. Um bagulho muito louco. E todos os curiosos foram chegados para dentro da caverna. O que é você? 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 É o preço que paga o senhor entrar na caverna. Não, mas espera aí. A gente faz qualquer coisa, né? Alguma maneira de sair aqui. Pois bem. Pois bem. Se querem tanto sair, de onde eu perguntei. Veja daqui. Que que saia? O primeiro. Podem ver? Uma partida de chave. Mas quem sabe jogar xadrez duas e vinte e nove? Não, gente, eu sei jogar xadrez. Mas cadê as portais? Eu sei, senhor. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou falar o seu número e você vai dar um passo para o lado, tá? Eu quero um, dois, cinco e seis. Eu quero um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora eu quero um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu quero um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu quero um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu quero um, dois, três, quatro, cinco e seis. Eu, dois, três, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis. E, dois, três, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis. E, dois, três, quatro, cinco e seis, quatro, cinco e seis. E, dois, três, quatro, cinco e seis. E, dois, três, quatro, cinco e seis. E, dois, três, quatro, cinco e seis. Esse não é o color da minha novidade? Será que foi um sonho? Ou foi tudo real? Paloma, vem logo! Conhece! E assim, tudo não passou de um sonho, mas com certeza essa foi a viagem mais importante da vida dos estudantes do nono ano B. Quanto aos dois caciques apaixonados puderam seguir suas vidas de espíritos da natureza e viveram-se a mão para si. Se rolou aí alguma dúvida sobre os dois apaixonados, se eles eram irmãos ou não, não, não eram. A Chikuna não era filha do cacique Guarani, ou seja, o cacique Guarani não era filha do cacique Guarani. Ou seja, o cacique Guarani não era filha do cacique Guarani. E a filha do cacique Guarani não era filha do cacique Guarani não era filha do cacique Guarani. Obrigado.